Este trabalho, ele se trata do plano de aula de boliche matemático, com o orientador professor Alexandre Boleira Lopo. Então, a nossa apresentação, ela está balizada em explicar de que se trata o trabalho de um plano de aula com o jogo do boliche matemático, do componente curricular de matemática, com a turma de séries iniciais do primeiro ano do ensino fundamental 1, com faixa etária entre 6 e 7 anos de idade. O nosso tema é justificativa, então, ele quer dizer, o boliche matemático, ele proporciona mais aprendizado por meio da brincadeira, desenvolvendo o conhecimento dos algarismos, comparação de conjuntos, envolvendo noções de distância, espaço, força através da elaboração do conjunto de regras e a coordenação, quando os alunos tentam acertar as garrafas. Esse jogo permite uma concentração, atenção, raciocínio lógico-dedutivo e o sendo cooperativo também. Os objetivos estão relacionados a estimular noções de distância, espaço, força, incentivar a oralidade do aluno, incentivar a contagem e organização e promover também a interação entre eles. Então, as habilidades e competências para esse tipo de dinâmica, nós temos aqui, a habilidade é, a primeira, 03002, que agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. A habilidade, a segunda, a EO06, consiste em respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. A próxima habilidade, a ET07, consiste em contar oralmente objetos, pessoas, livros e etc., em contextos diversos. E a habilidade, a próxima, que é a ET08, consiste em registrar com números a quantidade de crianças, meninos e meninas, presentes e ausentes, e a quantidade de objetos da mesma natureza, bonecas, bolas, livros e etc. Essas são as habilidades e competências para esse tipo de dinâmica. Boa noite a todos. Estratégia metodológica. A atividade se inicia pela construção das peças no jogo, pinos, de boliche, bola e placar em forma de tabela para a contagem dos pontos das equipes. As crianças irão se dividir em grupos de cinco alunos, e cada grupo irá confeccionar a espécie do jogo, utilizando materiais reciclados, como garrafa pet, tinta e pincéis, para os finos, jornal e fita crepe para as bolas. E para a construção do placar, serão usadas tampas de garrafa, cartolina e caneta de drogou. Aí tem os recursos didáticos, o material que foi utilizado. E eu vou explicar como é feita essa brincadeira. Aí é o mural da avaliação, boliche e matemático. Jogadores são cinco. Primeira rodada, segunda rodada e terceira rodada. Atividade. Os pinos podem ser as garrafas pets, né? Podem até ser as garrafas pets. Coloca a criança em pé com a bola. A bola pode ser confeccionada com papel e amarrada com fita adesiva. A gente pede para a criança rolar e jogar a bola em direção ao pino, que é a garrafa pet, pode ser... E também, após a criança ter se familiarizado com o jogo, vamos jogar. Explicar as regras para a criança, que cada jogador tem sua vez de jogar, porque o objetivo do jogo é tentar derrubar o maior número de pinos. Assim, toda vez que um jogador jogar a bola e acertar os pinos, vamos explorar a quantidade de pinos, que ficaram em pé. Quantas caíram, se foram de cores diferentes, também podem ser exploradas as cores. Eu fiz aqui, agora, rapidamente, aqui, uma demonstração. Como seria esses pinos? Aqui, vocês estão vendo? Aqui? É... Cadê? A câmera está gravando. Ah, está me vindo. Aqui. Uma garrafa pet que eu tinha aqui e essa daqui. E aqui a bola que eu fiz com papel ofício e fita adesiva. Pode ir pondo aqui os pinos, né? As garrafas pet, eu estou na distância. Aí jogo, derrubei. Aqui. Aí vou contar quantos pinos eu derrubo. Quantos pinos eu derrubei. Aí contar. Se eu derrubei os dois, eu vou tomar. Um, mais dois, três. Também pode trabalhar as cores, né? O que cor é essa aqui da tampa? Azul. Dez. Avaliação. Os alunos devem ser avaliados quanto a sua capacidade de raciocínio. Lógico, capacidade cognitiva, criatividade. Além disso, essa atividade permite ao docente avaliar nos alunos, nos quesitos, habilidades, desaventura e interação. A avaliação será realizada de forma diagnóstica e contínua, observando a participação dos alunos, seu interesse, além das dificuldades e avanços de cada um, durante a realização das etavas propostas ao longo do jogo, bem como o cumprimento das regras estabelecidas, sempre considerando se a turma conseguir alcançar os objetivos propostos. Os alunos também serão convidados a preencher o cartaz intitulado Mural da Avaliação, onde irão discutir os pontos positivos e negativos do jogo realizado. O professor também estará analisando o nível de compreensão e desenvolvimento das crianças, garantindo a aprendizagem destas quanto a aquisição do conceito de número. Considerações finais. Soletividade com brinquedos pode trazer aprendizagem à criança, uma vez que brincando, ela desenvolve a habilidade e adquire conhecimentos de forma prazerosa. E aí são as referências...